Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro, até Jati Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro, até Jati Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui Eu sou o Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de um milhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor, rio piranha, zapó de castanhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor, rio piranha, zapó de castanhão Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro, até Jati Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui Água sai de Cabrobó, Parnamirim, Salgueiro, até Jati Deixe o rio desaguar, doutor, pra acabar com o sofrimento daqui No São Francisco com sua transposição, no meu Nordeste o progresso vai chegar Se é que o Brasil agora está na mão certa, na contramão meu sertão não vai ficar Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar Priorize esse projeto, seu doutor, e deixe o rio desaguar Esse projeto centenário vai vingar, e com certeza será nossa redenção Vamos ter muitos hectares de terra, tudo irrigado é água pra mais de um milhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor, rio piranha, zapó de castanhão O jaguaribe tá sequinho, seu doutor, rio piranha, zapó de castanhão Música Música